Primeiro dia da cadeira, primeiro que a gente tá gravando. Você tá falando sério? Mas é boa. Boa? Uhum. Essa é a Coca-Cola. A original? É. E a outra? Também. É Coca. Ah, jura. Coca acertei, Coca não acertei. Errou todas. Errei todas? Vem, vem, vem. Sou a Madriguel, e você quer ser meu namorado, fica ligado. E aí, meus amigos do canal Bão Trocado? Eu sou o Rodrigo Morales. E eu sou a Anny. E no vídeo de hoje, a gente vai experimentar a Coca-Cola que vende do mercado aqui na Espanha. Porque todo mundo fala pra mim que a Coca-Cola é maravilhosa a do mercado. E o preço da Coca-Cola normal é muito maior do que a do mercado. Sabe qual é a Coca-Cola que eu tô falando? É, as Coca-Colas de marca branca. Exatamente. É a Coca-Cola que aqui não é chamada de Coca-Cola. Aqui ela é só chamada de cola e o outro mercado chama ela de freeway. Aí, será que é bom? Não sei. Todo mundo diz que é boa. Só a gente provando pra poder saber se ela não é, né? É, porque assim, uma coisa eu gosto. Quando é sabor Guaraná, pra mim, qualquer marca serve. Quando é sabor Guaraná. Sim. Se é Antártica, se é Tobi, que é o que tem no Rio de Janeiro, qualquer... Pô, Tobi é maravilhoso. Então, mas quando é Guaraná, é gelado qualquer um desse. Agora, Coca-Cola não tem como comprar uma Coca-Cola. Abater a Coca-Cola é impossível. E pra chegar perto dela, é muito próximo do impossível. Oh, será que não? Então, a gente vai ter que experimentar hoje. O que a gente comprou, né? A gente comprou a freeway, a gente comprou a cola e a gente comprou a Coca-Cola normal e a sem açúcar, não foi? Eu não entendi. Tu botou umas quatro latas de Coca-Cola. É, foi a sem açúcar, mas a sem açúcar a gente nem compara. A gente compara só a Coca-Normal com a freeway e com a cola. Mas dorme cedo hoje, né? Vamos dormir cedo. A gente já botou pra gelar, porque a Coca tem que ser bem gelada. É verdade. Então, a gente meteu aqui na nossa geladeira imensa e aqui tem a cola. Ué? Que é a Coca-Cola que é vendida pela Acendado. Essa Coca-Cola... É a Mercadona. É a do Mercadona. Cara, tudo que eu compro no Mercadona dessa marca Acendado é maravilhoso. Então, não me surpreendo se ela me deu um bom resultado. O freezer já... Olha o que você tá fazendo, porque tá congelando o pão, cara. É, claro. Meu pãozinho, pô. Meu pãozinho tem que tá aí pra tomar café de manhã. Esse daí é o do Lidl, né? Esse aqui é o do Lidl, ó. Lidl e a Coca-Cola tradicional, né? E a Coca tradicional. Essa aqui, então, eu vou tirar, mas a gente não vai tomar. É, essa daí deixa... Ih, mas é da Senda... Ah, a gente podia fazer depois com a versão zero. Sem açúcar dos todos eles. É, então depois a gente... Se a galera gostar desse vídeo, aí a gente faz depois comparando... A sem açúcar do Acendado, a sem açúcar da Coca-Cola original e a sem açúcar do Lidl. Deixa a guardadinha, bota pra baixo. Tem gente que gosta muito da Coca-Cola sem açúcar. Dizem que ela é mais gostosa do que a Coca-Cola tradicional. Eu costumo achar que a Coca-Cola sem açúcar é mais doce. Então, vocês vão ver. Aqui, então, gente, tá aqui, ó. A gente vai comparar a Coca-Cola normal, cola e freeway. Todos mantiveram o mesmo padrão de cor, né? Vai dar aquela confundida rápida com a Coca-Cola. Cigulida, cigulida. Tu olha e fala, ai, peguei. É o famoso cigulida. Então, pega um copinho aí pra gente... Ou não, três, né? É, três copinhos. Tem que ser três copinhos iguais que a gente vai avaliar tudo. Vamos avaliar. Agora, o que que tu acha da gente fazer um teste desse às cegas? A gente vendar os olhos pra gente poder ver se a gente consegue descobrir qual é a Coca-Cola original? Não, aí no caso não tem que fazer com o outro, né? Claro. Aí eu faço com você e depois você faz comigo. Bem louco. O que que tu acha? Boa ideia? Boa. Empolgante. Aí aqui a gente vai conseguir comparar tudo. Com os olhos vendados a gente não vai conseguir comparar... Como é que eu posso dizer? A gente não vai conseguir comparar a coloração dela. Mas aí vocês vão conseguir ver aí. Então vocês vão conseguir dizer se a cor é a mesma, se a espuma é a mesma. Porque a gente de olho vendado não vai conseguir. Primeiro dia de academia que a gente tá gravando. Você tá falando sério? Primeiro dia de academia vamos tomar uma coquinha gelada. Ah tá, aí fecha o olho primeiro que eu tô com sede. É, aí tu fecha o olho que eu vou servir ali e vamos ver se você vai descobrir qual é a Coca-Cola original. Mas vamos fazer o teste aqui. Vamos aí, gente. Deixa eu botar aqui no tripé pra vocês verem. Então vamos ver, gente. Aqui ó, eu vou servir uma das Coca-Cola, a Anny não sabe qual é. E vamos ver se ela vai identificar qual é a Coca-Cola original e qual não é. Cara, eu tô muito ansiosa. Eu tô muito curiosa pra eu saber se o sabor é igualzinho mesmo. Escuta só o barulhinho da lata pra tu ver se é igual. Pois, barulhinho é clássico. Vou abrir todas, João. Segunda, terceira. Pelo barulho tu já consegue identificar? Primeira, segunda ou terceira? Igual? Tá, latinha é latinha, né? Beleza. Vou botar a Coca-Cola aqui. Cheira. Toma aqui na frente da câmera. Rodrigo, é Coca-Cola mesmo, né? É aqui, claro que é. Tu não tá botando tipo azeite? Não, não tô não. Cheira. Cheira de Coca-Cola mesmo. Cheira de Coca? Mas não é da Coca-Cola, Coca-Cola. Vai, não é. Golada boa, golada boa. Muito gostosa. Mas essa aqui tem menos gás e ele dá uma liga no final da língua como se eu tivesse comido a casca da banana, sabe? Que dá aquela ressecadinha. Mas é boa. Boa? Mas eu acho que não é a Coca-Cola. Essa não é a Coca-Cola original? É a do Lidl ou é a do Mercadona? Se eu não provei a do Lidl ou do Mercadona, eu não sei. Eu vou chutar. Então tá bom. Eu vou chutar. Chuta, então. Eu acho que essa é do Lidl. Acertou, miserável. Agora prova essa daqui. Cheira. Essa tem mais gás. É mais doce. Eu acho que essa é a Coca-Cola. Essa é a Coca-Cola? Eu acho que essa é a Coca-Cola. A original? É. Errou! Gente, mas é muito igual. É um detalhezinho outro. É porque como a gente tá fazendo a comparação, a gente fica nessa, né? Acho que é isso. Mas se botar num copo gelado na tua frente... Cheio de gelo. Tu manda tudo igual. Cheira. Cheira mais forte. A não dá na mesma? Não. Essa é a Coca-Cola. A original? É. E a outra? Também. A outra também? Então, gente. A primeira eu acho que não era a Coca-Cola. Você pode ver já. A primeira foi a Freeway. Eu percebi que não era Coca-Cola. A primeira foi a do Lidl. A segunda foi a cola, que é a do Mercadona. Bem próximo. E a terceira foi a original, que é a Coca-Cola mesmo. Então, a Coca-Cola do Mercadona, pra mim, foi a que chegou mais perto da Coca-Cola original. Foi quando eu buguei. Entre a segunda e a terceira. A primeira já tinha... Mas o que que você sentiu a diferença dela? Menos gás? O que que foi? Então, a primeira tem menos gás e dá uma leve secura aqui no finalzinho. Essa e essa aqui são muito parecidas, só que essa daqui é um pouquinho mais doce, entendeu? Mas aí eu já tô dando as dicas, tu vai querer a Coca-Cola. Agora eu já vou matar. Vamos baralhar aqui. Aí depois que tu me der o copo na mão, tu pega a latinha da qual eu vou beber e fica aqui atrás de mim, mostrando pro pessoal, pra eles saberem o que que eu tô provando. Tá, vai. Pode provar. Tá? Posso? Tem cheiro de Coca, mas tá bem distante. Mas tá bem distante. Não tá próximo, não. Não sei se é porque, de repente, já botou no copo há muito tempo. É, pode ser, mas eu completei. Tem cheiro de Coca, mas não é um cheiro tão forte, não, como eu hoje. É Coca. Ah, jura? É, não, porque, tipo assim, podia ser um refrigerante de Coca que não tivesse gosto nenhum de Coca. Tem gosto de Coca-Cola. Mas eu acredito que essa daqui, eu acho que pela falta de gás, eu acho que essa daqui é a do Mercadona. Errou! Eu acho que é a do Mercadona. Eu acho que é a do Mercadona. Mas o sabor é muito próximo com a da Coca-Cola, com a Coca-Cola original. O cheiro talvez não tenha vindo, de repente, porque já tá aberto há um tempo. Pode ser. De repente, eu não consegui perceber. Segura aqui. Segunda opção. Aí, bota aqui atrás de mim aqui pro pessoal ver. Esse eu nem tô sentindo o cheiro de Coca-Cola. Vamos ver. O gosto é de Coca-Cola, assim, como eu falei da outra. Tem mais gás do que a outra. Senti com mais gás. É um sabor mais distante da Coca-Cola. O que eu tomei antes me parece ser um sabor mais próximo da Coca-Cola original. Ah, mas tu acha que isso é o quê? Eu acho que essa daqui é a do Lírio. Não. Você é burro, cara. Eu acho que essa é a Freeway. Ela tá bonzinha. Essa. Ela tinha aqui, agora vai. Também, sem cheiro de Coca-Cola. Pelo amor de Deus, cara. Você acha que meu nariz bugou? Tá sem cheiro de Coca-Cola. E aí? Essa daqui é a original. Errou! Eita! Mas era a original porque já me deu até vontade de arrotar. Ah, não é porque tu tomou três copos de Coca-Cola, não. É muito gás. A Coca-Cola original, pra mim, ela tem muito gás. Tem. Mas o sabor e o cheiro é praticamente idêntico ao da outra que eu experimentei, que eu não sei qual era. Resumindo. Qual que eu acertei e qual que eu não acertei. Errou todas. Errei todas? Essa aqui eu tirei primeiro. Você disse que era do Mercadona. Essa, a original eu falei que era do Mercadona. Essa daqui, eu te dei um segundo, você disse que era do Lidl. E essa daqui, que era do Lidl, você disse que era Coca-Cola original porque você estava votando. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Jura? Você te deu um copo com o líquido preto, com gás, pra você é Coca-Cola. Provavelmente mesmo. Porque eu olhando, eu olhando o copo e se não ver a lata, provavelmente eu vou acreditar que todos usam Coca-Cola. Todas elas passam no teste de sabor Coca-Cola. E eu achei que o mais próximo, visualmente e obviamente até mesmo com o relacionamento que eu já construí com a marca do Mercadona, eu achei que o do Mercadona ia chegar mais próximo do que o da Coca-Cola. Foi o que eu acertei. Quando eu peguei a do Lidl, eu já falei, não é. Mas quando eu experimentei do Mercadona e depois você me deu a Coca-Cola, eu falei, ah, é o mesmo copo. Eu senti a mesma... Então por isso que eu não senti o cheiro. Então o cheiro foi o quê? Da Freeway e da cola que eu não senti o cheiro? Foi da Mercadona, da cola. Mas eu não senti o cheiro de duas. Foi dessas duas aqui. Não, foi dessas duas aqui, mas eu disse que não tava sentindo o cheiro. Da Coca-Cola eu também não senti? Eu disse que não tava sentindo o cheiro. A do Lidl, você disse que sentiu um pouco mais de cheiro e você disse que sentiu mais gás. Por isso que você achou que era Coca-Cola. Foi isso. E foi o que eu achei que tava dando aquele negocinho no final. Sim. E não achei que era Coca-Cola. Caramba. Então isso me leva a crer. Eu fiz um comparativo aqui. Deixa eu entrar aqui no meu celular. Eu fiz um comparativo aqui que, por exemplo, a Coca-Cola lata no Brasil, ela custa R$3,69 a latinha. Aqui na Espanha, se a gente fosse converter o euro que tá R$0,85, uma latinha de Coca-Cola aqui, a original, ela sai de R$0,85 e ela vai pra R$4,59 a latinha de Coca-Cola original. É bem cara uma latinha de Coca-Cola original aqui na Espanha. Porém, se a gente pegar a cola do supermercado, que é essa daqui, ó. Se a gente pegar essa cola aqui, ao invés da original, a gente paga o valor de R$0,35. Se fosse pra converter pro real, ela ia sair a R$1,70. Então é muito mais barato. Resumindo, a gente compra a Coca-Cola pela marca que ela já construiu com a gente. Exatamente. Porque se for pelo sabor, você pode comprar a cola ou a freeway, pra quem também gosta, e colocar a geladinha no copo e tomar tranquilasso. Tranquilamente. Então, às vezes, a gente, quando chega no supermercado, pelo menos aqui, né? Eu nunca provei as Coca-Colas paralelas no Brasil. Mas aqui, de todo mundo que já me falou, cara, prova que é muito boa, prova que é muito boa. Então, realmente, se tem alguma diferença, não justifica o valor de ser o triplo dessa daqui. Porque essa daqui é quase o triplo dessas duas aqui. Essa daqui custa R$0,35, essa R$0,35 e essa daqui custa R$0,80. É muita coisa, né? Nossa, e pro sabor? Sabor é praticamente idêntico. Se botar ali um gelão ali dentro... Isso daí serve também pra gente desconstruir essas coisas que a gente chega lá, não, só vou comprar esse porque esse é o melhor. Às vezes a gente não se dá, não dá a oportunidade de comparar os preços com algumas coisas, achando que não, não vou nem arriscar. É, é o preconceito com as marcas que ainda não estão, como é que eu posso dizer, estabelecidas no mercado. E quando a gente vê alguém competindo com as marcas grandes, a gente não aceita. Mas ela pode, sim, oferecer uma qualidade tão boa quanto as que já estão estabelecidas no mercado. Assim como a gente acabou de ver com a Coca-Cola, que essas três aqui confundem nitidamente a nossa percepção de paladar a partir do momento que a gente tá de olhos vendados. Então agora eu confesso que quando for no mercado eu vou considerar bastante em ao invés de comprar a Coca-Cola original, que é muito mais cara, em comprar ou essa ou essa daqui, depende do mercado que eu vou tá. Curioso que nos restaurantes e bares daqui dos lugares, eles não vendem os outros tipos de Coca-Cola, né? Porque deve sofrer esse preconceito. Não adianta que todo mundo pede Coca-Cola. Exatamente. Tu chega num restaurante e, sei lá, tu é da Itália. Tu chega aqui, pô, tu vai querer beber Coca-Cola. Tu não vai querer experimentar uma Coca-Cola padrão, uma Coca-Cola paralela de um supermercado da região, tu tá entendendo? Tu voltou a câmera, né? Claro, pode pegar a rotana. Muito aprovada as duas. Muito aprovada, né? Muito, muito aprovada. As três, assim. Lógico que, pra mim, na questão de parâmetro, a do acendado, a do Mercadona, chegou muito mais perto da Coca-Cola. Então, gente, se vocês estão aqui na Europa ou forem vir aqui pra Europa e quiserem experimentar, experimenta. E outra coisa, dá a chance também pras Coca-Colas que estão no Brasil. Pega uma latinha e experimenta, porque às vezes a gente tá pagando caro no Brasil, só que pegando Coca-Cola já no automático, já vai na gôndola, já mete a mão na Coca-Cola, já vai na gôndola do Guaraná Antártica, já mete a mão no Guaraná Antártica, e não experimenta um Tobi, que o Tobi é maravilhoso. O Tobi é perfeito. O Tobi, ele é maravilhoso. O Tobi é maravilhoso. Se tiver ainda com fofurão ainda de churrasco... Cara, eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe comprava um Guaraná de dois litros que chamava Chamegão. Chamego, Chamegou. Chamegou. Era Chamegou. Caraca, minha mãe comprava... Ele ia embora rapidinho. Ele era... Eu já tomei desse Chamegou. Chamegou é bom pra caramba também. E no Brasil também tem o Dolly, né? Tem o Dolly e tem o Guaraná Convenção. Tinha o Convenção também. O Convenção também era bem gostoso. Então, por isso que eu falo. De todos esses sabores, é tudo em Guaraná. Tremem tudo gelado, num copo... Ih, vai de bola. Passa batido. Então, se a galera já fez esse teste aí, e já consome esses produtos paralelos aí no mercado, bota aí nos comentários pra gente saber o que vocês acharam, o que vocês acham, se isso é comum na casa de vocês. E se vocês fariam isso, se vocês substituiriam a Coca-Cola, tiraria a Lília do pedestal ali que a gente colocou ela lá. Produtos de marca muito conhecida pra produtos de marcas do próprio mercado. É, isso aí. Se vocês dariam chance pra um produto do mercado, de marca branca, pra vocês começarem a consumir ele, e não os que já estão estabelecidos aí no mercado com as suas marcas. Pois é, agora eu tô muito curiosa com relação aos sem açúcar, zero açúcar. É, isso aí. Quero ver se realmente vai ser zero açúcar mesmo, se vai enganar igual a enganou da Coca-Cola. Vamos testar. A gente vai no mercado, vamos comprar agora a versão sem açúcar da Acendado, a versão sem açúcar da Freeway, que é a do Lidl, e vamos comparar com a original sem açúcar. Essa daqui, ah tá, ela é só zero açúcar, porque tem zero açúcar e tem zero cafeína também. Ah, é zero, zero. Aí a gente então faz o teste agora da zero açúcar com as demais, e depois a gente ainda pode fazer um terceiro vídeo comparando com a zero, zero. Zero açúcar e zero... Caraca. Se bater todas elas que a Coca-Cola é tudo igual, a Coca-Cola vai começar a perder. É, a Coca-Cola vai meter a porrada na gente. Olha o processo vindo. Processo! Coca-Cola, isso daqui é pelo bem da ciência, tá? A gente não tá apelando não, a gente tá falando a verdade. Se as pessoas experimentarem, elas vão ver que é verdade o que a gente tá falando. Meus amigos, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, e a gente desvendando aí um... Como é que eu posso dizer? Uma curiosidade. Uma curiosidade, é. E todo mundo aqui na Espanha sempre me falou isso, cara, experimenta a Coca-Cola que vende aqui nos mercados, de marca branca, porque você vai se surpreender. Inclusive a gente tava comprando o pack de duas Coca-Colas de garrafa, lembra que era promocional? Porque a gente não queria nem arriscar se valia um bom trocado ou não, trocar pelas do mercado. Agora, com esse preço e esse sabor, Coca-Cola, sei lá, aparecer menos vezes aqui em casa. A não ser fim. É... Patrocina nós, patrocina nós. Meus amigos, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like aqui, comenta aqui no nosso vídeo. E vamos chegar ao desafio de 100 mil inscritos, que a gente tá nesse desafio, que a gente já colocou o prego na parede. E eu espero muito que vocês ajudem a gente a chegar nos 100 mil inscritos, porque é muito importante pra gente aumentar a nossa família boa ao trocado. É isso aí, ajuda a gente a comprar mais Coca-Cola paralela no mercado. Tá bom? Então, abraço, fique com Deus e... Fui. Fui. Hasta luego. Hasta pronto. Aqui, aqui, o vídeo aqui. Clica aqui no meio, ó. Clica aqui no meio e já vai pro próximo vídeo.